Quero que hoje seja o melhor dia da sua vida e há de ser, porque quando a gente determina, ninguém pode fazer o contrário. Só uma coisa, eu acredito que a gente deva mudar, várias vezes, os nossos planos. Eu não acredito que há problema em mudar os planos, porque muitas vezes os planos, quando começam, nós escrevemos. Eu quero fazer isso, eu quero alcançar aquilo, eu desejo ter tal coisa. Você vai escrevendo os seus planos, mas nem sempre a vida é do jeito que a gente escreve. E por muitas vezes, já não somos mais nós que escrevemos esse plano. Alguém muito superior, com uma inteligência muito mais avançada e até com mais amor por nós mesmos, começa a escrever os nossos planos. É por isso que, às vezes, aquela pessoa que você ama tanto, mas que faz tão mal para a sua vida, não fica com você. É por isso que, muitas vezes, você é mandado embora de certos lugares, porque tem alguém muito maior, que te ama mais do que você, fazendo os planos darem certo. Só agradeça, só entenda, tem coisa melhor para chegar.